Fala aí cambada, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife no vídeo de hoje Então como vocês já viram, skills com o spinner Vocês estão prontos? Então vambora Vamos lá, primeiro skill que eu vi na internet, uma das mais facinhas pra aprender Pelo menos aqui eu achei, é o hand inverter, né? Então você segura o spinner desse jeito aqui, certo? Então você vai rodar ele, ok, então segurou, ok? Desse jeito aqui, ó, tanto faz se você prefere com esse dedo ou com esse dedo Pode rodar ainda com o dedo, mas no começo é mais difícil Então se você quiser você roda ele de assim, certo? Você solta um dedo e o seu objetivo é jogar ele pra cima e pegar e ele continuar rodando Vamos ver se eu consigo fazer aqui algumas vezes pra vocês Bem, caralho! Opa, peguei, girei Hum, garoto, foi quase, vamos lá, duas vezes, hein? Foi muito quase, foi muito quase que eu não mandei 3x, cuzão Vamos que eu vou conseguir ainda, se liga Oh my, oh my bitches! Hihihi, vambora que tem mais! Eu vou fazer em nível de dificuldade porque eu acho que caso você queira fazer também vai ser mais fácil Spinner estão chegando no Brasil, a maioria das pessoas estão tendo Então se você quiser treinar, acho que ajuda Esse de agora é o troca de dedos Que resumidamente é o quê? Você vai rodar o spinner e aí você vai passar ele de um dedo pro outro, tá? Assim, ó Só que pelos quatro dedos E é isso que deixa ele muito difícil Os quatro dedos que eu digo que são esses aqui, ó Então vai ser mais ou menos isso aqui, ó Uh, Marlanda! Essa já foi boa, hein? Vamos tentar mais? Eu tenho um pouquinho de problema pra rodar no dedinho, tá? O dedinho é o meu mais difícil Mas às vezes vai, às vezes vai, mano Oh my bitches! Uh, eu precisei trocar de spinner porque o outro caiu no chão Mas esse aqui roda mais Mas ele é mais pesado Normalmente os mais leves são mais fáceis pra você equilibrar Uh, mas foi difícil, mano Trocar de dedo aqui não é fácil não, velho Tem uma galera que tem uma dificuldade absurda Eu consigo muito fácil entre esses dois dedos aqui, ó Mas o fato são os outros dedos, mano Quando chega no anelar e no mindinho é muito bugado, brother Ele é o dedo mais bugado de todos Olha, ele não acerta uma, velho Que dedo quebrado Oh, beleza! Foi os quatro Uh! Vamos pra próxima, vai! Esse aqui é o primeiro exercício que você vai fazer com os spinners Que é trocar de mão, brother Esse aqui, a princípio Eu sei que de olhar parece fácil Mas de fazer é muito difícil, tá? Ó, ó Uh, trocar de mão é difícil, mano Vambora No começo, a dica que eu dou é você tentar jogar ele a menor distância possível, tá? Às vezes você vai conseguir fazer uns arremessos mais longos, assim Mas normalmente você vai errar Agora, se você tiver com a mão bem perto, né? Então, você vai dando movimento Você vai pegando memória corpórea mesmo, né? Pra fazer o negócio, ó E aí depois você vai aumentando as distâncias, né? Então você rodou ele e... Eita, nóis! Uh, garoto! Um! Nossa! Tem um segredinho também de usar o joelho Sempre que você for descer ele pra pegar Você dá uma abaixadinha assim, ó Isso ajuda um pouquinho, tá? Um! Dois Três Quatro Cinco Ah! Eita porra! Eu acabei de quebrar o meu PC, velho Todas essas são pro começo Pra você começar a brincar e tal Pra você começar a fazer umas paradinhas São todas nível easy, tá? Ou seja, são as primeiras que você vai fazer São as fáceis A média já entra um que eu vou tentar fazer agora Eu não consegui fazer essa Nenhuma vez, tá? Eu espero que agora eu consiga Se eu conseguir vai ser a primeira em vídeo É a primeira vez que eu consegui Porque eu não consegui ainda Mas consiste em você rodar o spinner Você jogar ele pelas suas costas Ele passa por trás de você E você pega ele aqui na sua frente Tem algumas variáveis Tipo, você rodar o spinner Jocar ele pro baixo da sua perna E pegar ele aqui com a mesma mão Lógico, né? Com a outra mão você já passa Então Vamos tentar primeiro das costas Vamos embora Vamos lá Vamos lá Amém Dinheiro Da... E é aqui, gente... Da... Doce... Ii... 40 minutos de tentativa, eu tô, eu tô pingando, eu estou muito, eu consegui, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, merece, quantos likes, quantos vídeos, quantos likes esse vídeo merece, vocês definem, eu acho que merece pelo menos uns 40, 50 mil likes, assim, porque, mano, pelo menos 40 mil, foi o tempo que eu fiquei aqui tentando fazer essa última esquema, se você gostar com o dedo nesse like, tamo junto, amo vocês, um beijo, ó, ó, preparei e tá! Tchau, tchau!